A gente vê Estado fazendo a sua parte, Prefeitura fazendo a sua parte, só que mais do que nunca é hora da população fazer a sua parte. Muita gente tá, ó, fazendo certinho, mas a gente percebe que principalmente os jovens não tão muito antenados aí no que precisa ser feito pra proteger não somente eles, mas os pais, avós, enfim, pessoas que moram na mesma casa. Tô aqui com o Jadson Tavares, diretor da Vigilância Sanitária. Vamos falar um pouquinho dessa fiscalização que aconteceu nesse final de semana. Jadson, como é que foi, qual o balanço que vocês têm de tudo que foi feito? Bom dia. Bom dia, mais uma vez a satisfação estar aqui falando, né, com vocês. Olha, o balanço que a gente faz é o seguinte, não é bom, não é positivo, né? Considerando que nós cada dia estamos aumentando a força de trabalho, estamos aumentando as escalas de trabalho e ainda assim nós estamos, na verdade, somente flagrando mais e mais situações de agravo contra a saúde, né? E nesse final de semana nós voltamos a flagrar a ocorrência de festas clandestinas, boates funcionando, bares lotados, locais funcionando fora do horário permitido, quer dizer, tudo que não poderia estar acontecendo, continua acontecendo. E é o que eu sempre falo, aglomeração é feita de pessoas, né? Então se tem algum local onde tem aglomeração é porque pessoas estão ali aglomerando, elas não deveriam estar presentes naquele local, né? Essa é uma triste constatação. Houve uma reunião na sexta-feira com o prefeito Rogério Cruz, onde ele solicitou essa fiscalização mais pesada. Você estava me dizendo que isso já é uma coisa que está acontecendo e a gente tem mostrado o trabalho de vocês aqui realmente diariamente, vocês estão nesse trabalho incansável. Aos finais de semana, principalmente, como é que é a recepção quando os fiscais chegam? Existe uma certa resistência dessas boates, dos seguranças ali, desse pessoal que trabalha nessas casas? Em alguns casos, sim. Nesse final de semana, por exemplo, uma das boates que nós fomos, os seguranças tentaram barrar ali a fiscalização, certamente para conter ali antes deles adentrarem para o local, né? Porque funcionou num prédio. E certamente para não pegar a situação de flagrante que aconteceria ali em cima, né? Tentaram ali retardar o acesso da fiscalização. Mas nós temos a equipe, uma parceria muito boa com a Guarda Civil, também com a Polícia Militar. Então, isso aí não foi impedimento. Nós conseguimos fazer o trabalho a contento. E é importante reforçar que está proibido, principalmente as boates, né? Não podem abrir como os bares, restaurantes que até têm um horário limite. Mas as boates estão proibidas. O que acontece com os donos desses locais ou com as pessoas que são encontradas ali dentro? Certamente. As boates estão proibidas. Mas, assim como a gente vê alguns bares que eles colocam lá, usam do artifício de terem bar com entretenimento e colocarem música ao vivo. Mas a música ao vivo, é como o nome diz, é só para o entretenimento do seu cliente. Ela não foi feita para o cliente ficar em pé e dançando no local, como alguns bares estão fazendo. E isso é proibido. Então, o boate continua proibido. O som ao vivo ainda é permitido até às 10 da noite, mas é só para o cliente poder ter um entretenimento ali passivo, sem se levantar da mesa e sem dançar. O local que for flagrado, desrespeitando e desobedecendo, ele é autuado, ele é multado. E, além de tudo, ele pode ser também enquadrado no artigo 2008 do Código Penal, que é a disseminação de doença infectocontagiosa, prevê prisão. Com certeza. Obrigada, viu, Jadson, pelas suas informações. O Marcelo, só reforçando que a fiscalização não para, viu? São fiscais da AMA, guardas da Guarda Civil Metropolitana e também o pessoal da Vigilância Sanitária diariamente fazendo o seu trabalho. E ainda bem que eles estão fazendo esse trabalho enquanto as pessoas continuam sem noção do que precisam fazer e devem, já que é regra, é lei, tem que cumprir, né?